Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! E parte o meu bom, hoje o bonde vai extravasar, senti da PG ou Guarujá, e coloca as naves pra desfilar. Ah, 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 ah Vamo, que a minha favela vai vencer e vai vencer Vencer, então vamo, que hoje o bailão vai tremer Então vamo, traz pode trazer todas bebê Então vamo, que a minha favela vai vencer e vai vencer Vencer, então vamo, que hoje o bailão vai tremer Então vamo, traz pode trazer todas bebê Então vamo, tem pra mim também, tem pra você É só escolher, escolher Então vamo DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Então vamo, que a minha favela vai vencer e vai vencer Vencer, então vamo, que hoje o bailão vai tremer Então vamo, traz pode trazer todas bebê Então vamo, que a minha favela vai vencer e vai vencer Vencer, então vamo, que hoje o bailão vai tremer Então vamo, traz pode trazer todas bebê Então vamo, tem pra mim também, tem pra você É só escolher Escolher E o vidro é de 5 Que é pro mal olhado Não pousado, cadilha de rico Cordão pra dentro Pra não te aviar Os meninos são de... E o vidro é de 5